Olha só, eu estou aqui com a Aline da Cielo e ela vai apresentar a clínica aqui pra gente. Aqui é a sala de psicologia. Nós atendemos hoje, no total, 107 usuários na Cielo, que é uma entidade sem fins lucrativos. Todos os atendidos aqui têm algum tipo de deficiência intelectual, o atraso de desenvolvimento, no caso das crianças menores. A terapia é ocupacional, trabalha bastante a parte de estimulação, brinquedos, as cores, o som. Aqui nós temos a sala de pedagogia. Todos os atendimentos são 100% gratuitos pros usuários, não é cobrado nada de ninguém. Qual a faixa etária das crianças? A gente atende desde bebês, 16 nascidos. Mais velho que a gente tem hoje aqui tem 63 anos. Então, dos pequenos, de 0 até 6, eles são inseridos no programa de estimulação essencial. De 7 a 14, tem um outro programa terapêutico, que é o de vivências e aprendizagens. Depois de 14 anos, eles já vão pra oficina terapêutica, que é o grupo de adolescentes e jovens. A sala de fonodiologia. O que você pegou? E ela trabalha bastante a questão da fala, pode trabalhar com jogos, materiais alternativos. E o meu é a meia. Então, atende individual, às vezes em dupla, pequenos grupos, depende da necessidade da criança. O meu é a faca. Aí, tô aqui. Aqui é a sala de fisioterapia. Aí, atendimento individual. Faz os atendimentos no solo, com a criança, trabalhar o aspecto de vídeo, com o motor. Nos casos dos bebês, a gente tem também a introterapia, que trabalha desde os bebês até adultos. O que você está sendo estimulado na criança com esse movimento? Aqui, a gente consegue trabalhar a mobilidade articular, tanto de membro superior. Aqui, eu tô trabalhando membro superior dele esquerdo. E a mobilidade do quadril também, pros lados. E aqui pra frente e pra trás. A gente estimula bastante esse posicionamento sentado, que ele entra no centro sozinho. Então, a gente estimula essa parte motora, fortalecimento de tronco, a parte do molar. Toda essa parte, a gente consegue trabalhar com ele. A gente começou a andar e ele tem alta da fisioterapia. Aqui é a oficina terapêutica. Nesse local é onde a gente trabalha com adolescentes, jovens e adultos. E aqui na oficina, nós temos dois serviços. Um serviço de capacitação pro trabalho, que é pros jovens que têm essa perspectiva de inclusão no mercado de trabalho. E também, nós temos um outro programa, que é a vivências adaptativas. Que é pra aqueles que não têm a perspectiva de trabalhar um dia. Então, aqui a gente tem a área de pedagogia, educação física, terapia ocupacional e psicologia. Eles estão colocando no papel o sonho que eles têm em mente. É o sonho meu de andar de navio. É ser jogadora de futebol, de São Paulo. É ser jogadora de futebol, de São Paulo. É ser jogadora de futebol, de São Paulo. Eu sou pintura. É ser pintura. É ser pintura. Eu e meu ídolo. Fulfatur. Ele é numa casa. Andar do trem. Trata com parente. Nós estamos com o Alexandre Estiqueto, presidente aqui da Cielo. Eu fui convidado a participar de uma reunião há mais ou menos cinco anos. E sem saber o que esperava nessa reunião. Aí a gente se envolve de tal forma com a instituição que a gente não consegue mais deixar de participar. A verdade é essa. Alexandre, como assim ela não tira? Hoje a instituição vive principalmente de um convênio com a prefeitura municipal da cidade. No qual a prefeitura repassa uma verba mensal que detém em torno de 50% da despesa. Os outros 50% nós buscamos através do nosso telemarketing, que são doações da população da cidade. Nós nos limitamos a doadores dentro do município. Fora do município a gente não busca doação. Que é um acordo também de cavaleiros que tem com as instituições das cidades vizinhas. Então esses 50% que a prefeitura participa serve para a gente sanar várias despesas. E o outro 50% nós temos que ir atrás, através de festas promocionais, através de rifas, através do nosso telemarketing, através de doações de empresas. Então é assim que a gente sobrevive. E para quem quiser ajudar a Cielo aqui, as pessoas que moram em Louveira, o que devem fazer? A população da cidade que queira fazer alguma doação, ajudar a Cielo nesse sentido, nós temos vários canais. Um deles é através do telefonema, que o número do telefone é o 3848 9310. Entrando em contato, você vai ser atendido pela recepcionista. Ela vai encaminhar você para a área de telemarketing, onde você pode fazer a sua doação. E qualquer valor, não importa, você vai receber um motoqueiro uniformizado da Cielo, padronizado com o uniforme da Cielo. E ele vai te entregar um recibo, nesse recibo é numerado, e contém a assinatura do presidente e do tesoureiro. Esse é o padrão da Cielo. Um outro canal é pessoalmente, você vindo conhecer a nossa instituição, dando prazer de nos visitar, na rua Roberto Masali 311, do bairro Santo Antônio. E também, se você quiser visitar virtualmente a nossa instituição, é o www.cielo.org.br. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, e é um prazer recebê-los aqui. Toda a população que quiser fazer a visita, também vai ser muito bem recebida. Muito obrigado. Deixe-se de casa! Obrigado. 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 Obrigado.